Oi, pessoal! Eu vim aqui no sítio da Vovó do Lamparinho pra procurar o meu amigo. Mas como o mistério foi resolvido, decidi ficar um pouquinho mais aqui com a minha amiga Isa-chan. Decidiu não, Léo! Pediu pra mamãe! Pedi sim, Isa! Eu aprendi a lição! Pessoal, é muito importante avisar sempre um adulto sobre aonde estamos indo. Eu aprendi isso com o Dango Kim! Eu também! Aprendi com a minha mamãe! O responsável precisa saber aonde estamos indo, com quem vamos conversar e onde vamos parar. Isso garante, Isa, a nossa segurança! E cabe também aos adultos ficar atento às crianças, saber onde vão, conversar com os amigos, garantir sempre carinho e proteção. Isa, a minha mamãe tá ali do outro lado, observando onde a gente tá. E o Dango Kim? O Dango Kim também tá ali! Acho que eles não vão se importar se a gente subir bem lá no alto da jabuticadeira! Léo! Ai, acho que a minha mãe não acha uma ideia tão boa assim! Este programa só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros. Tchau! 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 Tchau!